Um homem de 26 anos procurou a polícia militar para registrar um boletim de ocorrência. Presta atenção aqui. A vítima contou para os militares que caiu em um golpe de estelionato. Ela estava à procura de um veículo, juntou uma quantia e depositou na conta do estelionatário. Olha lá, vendo barato, está escrito lá. Espia, vendo barato. Foram três depósitos, duas transferências de dois mil reais e uma de mil. Olha lá. Foi via WhatsApp essa conversa aí? Olha lá. Manda foto comprovante, não sei o que, não sei o que. Por fim, o comprador ficou sem o veículo, né? É. E tem acontecido isso aí. Põe na imagem do veículo, diretor, me chama atenção. O vendo barato já me assustou, porque eu trabalho sempre com a tabela FIP. Você coloca lá, ano do veículo, modelo, marca. Preço sugerido é esse. Aí se o seu veículo está em ótimo estado de conservação, você chega um pouquinho a mais. Se tem alguma avaria, você chega um pouquinho a menos. Se é seu sobrinho ou seu filho, você tira aí uns dois mil, três mil, cinco mil parcela. Agora, vendo barato, é um sujeito junto com dinheiro, rapaz, suado. O tenente José Mendes, ele dá algumas dicas para que as pessoas não caiam nesse tipo de situação. Ah, vamos ouvi-lo aí, isso é muito bom. Geralmente, a pessoa que está aplicando o golpe, ele reposta o produto que o verdadeiro dono está vendendo. Ele só muda o quê? O preço. Para ser mais atrativo, ele costuma até diminuir o preço pela metade. Um carro, por exemplo. Temos a tabela FIP, que é a referência de mercado. Se o preço está muito abaixo da tabela, essa é a principal forma de verificar, de desconfiar que aquilo pode ser um golpe. O DDD do estelionatário é da sua cidade? Se ele está vendendo o veículo aqui na cidade e ele fala que é, por que ele teria um DDD 34, por exemplo? A DAS é 33. Por que ele teria um DDD 34? Essa é a principal característica de se identificar um golpe. DDD de outro estado. A segunda situação. Por que o dono do veículo que está anunciando não se identifica pessoalmente, não se apresenta pessoalmente? Porque ele não está no estado. Ele não está querendo se identificar para depois de aplicar o golpe, não ser penalizado pelo golpe, pelo crime que ele cometeu. Então, o anonimato indica um terceiro, que vai ser, geralmente, o verdadeiro nome, o verdadeiro dono do veículo. Então, o que você tem que fazer? Se você desconfia que está sendo vítima de um estelionatário, quando você for indicado por essa pessoa para fazer contato, para fazer contato onde está o veículo, você conversar com a pessoa que está te apresentando o veículo, perguntar quem é o proprietário do carro, cadê o documento? Ali no documento do carro, você vai ver o nome de quem está o veículo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.